Eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garanta o direito de liberdade, ela garanta o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca, nunca, vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente no que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Eu vou ler para vocês o decreto que eu vou assinar agora. Segura aqui para mim, Jorge. Decreto a Intervenção Federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que ele especifica. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, capítulo, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica decretada a Intervenção Federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o CAP se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 2º. O objetivo da intervenção é, por termo, a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por ato de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2º. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública, em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias na execução da intervenção. Parágrafo 2º. O interventor poderá requisitar, se é necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal, acertos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 3º. O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da Administração Pública Federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 4º. As atribuições previstas no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal, que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública, permanecerão sob a titularidade do Governo do Distrito Federal. Parágrafo 5º. O interventor, no âmbito do Estado do Distrito Federal, exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública, previsto no artigo 144 da Constituição e no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 4º. Poderão ser requisitados, durante o período da intervenção, os bens, serviços e servidores acertos à venda da Secretaria do Estado de Segurança do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militários do Distrito Federal para emprego nas ações de segurança pública determinada pelo interventor. Artigo 5º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 8 de janeiro de 2023, 202 da Independência e 135 anos da República. Eu tinha vindo... Eu tomei a decisão de vir a Araraquara, porque eu estava em São Paulo e antes de votar Brasília, eu queria prestar solidariedade ao companheiro Edinho e ao povo de Araraquara e, sobretudo, às vítimas, aos parentes da família que teve, sabe, que morreu todas as pessoas. Eu passei aqui junto com o meu ministro da cidade, junto com o ministro do desenvolvimento regional, para que a gente possa discutir com o Edinho e saber, sabe, o quanto vai custar a reposição das coisas que foram destruídas aqui na cidade de Araraquara. Nós sabemos que no Brasil tem muitas cidades que estão, sabe, com problemas de chuva, com problemas de destruição de estrada e, lamentavelmente, lamentavelmente, o genocida que deixou o poder deixou apenas 25 mil reais para que a gente pudesse cuidar de desastres. Ou seja, ele não deixou nada para a gente cuidar e cuidar, sabe, das cidades, do Estado e do próprio governo federal. Por isso, eu vim aqui com muita tranquilidade. Imaginava até que o Edinho ia me convidar para o almoço, depois da visita, depois da conversa, quando começamos a assistir pela televisão a caminhada dos vândalos em direção à Praça dos Três Poderes. Chegando lá, vocês acompanharam. Eles invadiram, quebraram muitas coisas e, lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a polícia militar do Distrito Federal, que não fez. Houve, eu diria, incompetência, má vontade, má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada até a Praça dos Três Poderes. No dia 30, quando houve a minha diplomação, vocês viram aquele quebra-quebra em Brasília à noite, a polícia militar de Brasília estava guiando eles e vendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação porque não são de confiança da sociedade brasileira. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouve com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira, para se fingirem de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Isso nunca tinha acontecido. Nem no auge da chamada luta armada nesse país nos anos 70, houve qualquer tentativa de qualquer grupo fazer qualquer quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Presidente, no Palácio da Justiça e na Câmara dos Deputados. Eu vou voltar para Brasília agora, vou visitar os três palácios que foram quebrados e pode ficar certo que isso não se repetirá e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso, quem pagou os ônibus, quem pagava estadia, quem pagava churrasco todo dia e essa gente toda vai pagar. E também da parte do governo federal. Se houve omissão de alguém no governo federal que faça isso, também será punido. Nós não vamos admitir. Vocês sabem que eu perdi a eleição em 89. Eu perdi a eleição em 94. Eu perdi a eleição em 98. E em nenhum momento vocês viram qualquer militante do meu partido, qualquer militante de esquerda, fazer qualquer objeção ao presidente da República Eleitor. Esse genocida não só provocou isso, não só provocou isso, não só estimulou isso, como quem sabe está estimulando ainda pelas redes sociais. Sabe que a gente está sabendo lá de Miami onde ele foi descansar. Na verdade, ele fugiu para não me colocar a faixa e é muito triste depois da festa democrática do dia 1º. A festa mais importante da posse de um presidente da República na história do presidencialismo no mundo inteiro. Nunca. O povo trabalhador, os catadores de papel, os índios e as pessoas negras desse país colocaram a faixa no pescoço de um presidente da República. Porque no dia 1º eles colocaram. Essa gente já estava em Brasília e essa gente teve medo de descer a Brasília com medo da multidão que estava lá para a posse. E aproveitaram o silêncio de um domingo, quando a gente ainda está montando o governo para fazer o que eles fizeram hoje. Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente da República estimulando isso. Ele estimulou a invasão na Suprema Corte, estimulou a invasão, só não estimulou a invasão no palácio porque ele estava lá dentro. Mas ele estimulou a invasão nos três poderes sempre que ele pôde. E isso também é da responsabilidade dele. Isso é da responsabilidade dos partidos que sustentam ele. E tudo isso vai ser apurado com muita força e com muita rapidez. Eu quero agradecer a vocês porque eu vim aqui para outra coisa. E vou deixar aqui depois os meus ministros aqui para falar com vocês. já conversaram com o Edinho o que o governo federal pode fazer para que a gente possa recuperar essa cidade maravilhosa chamada Morada do Sol. Eu quero, Edinho, dizer para você que eu vou quarta-feira receber o governador do Estado em Brasília. E eu vou falar com ele que agora é a hora de a gente provar que o antifederatismo precisa funcionar. A prefeitura vai utilizar o dinheiro que ela pode utilizar. O Estado precisa colocar dinheiro e o governo federal vai colocar dinheiro porque o povo de Araraquara paga imposto e esse imposto vai para São Paulo, vai para o Brasil e a gente deve devolvê-lo em forma de benefício para recuperar os prejuízos que a natureza causou. E é importante lembrar, quando alguém hoje achar que a questão climática é uma coisa menor que a questão climática é uma coisa, sabe, de estudante, que é uma coisa de esquerdista, que é uma coisa de partido verde, não. A questão climática é uma coisa que está mudando por causa da irresponsabilidade do ser humano. O ser humano é o único animal capaz de destruir as coisas que prejudicam ele mesmo. É por isso que muita gente que está em Brasília hoje, quem sabe sejam garimpeiros, sabe, garimpeiros ilegais, quem sabe sejam madeireiros ilegais. O cidadão não tem o direito de cortar uma árvore que tem 300 anos na Amazônia, que é de todos os 215 milhões de brasileiros, cortar para ele ganhar dinheiro. Se ele quer utilizar madeira para ganhar dinheiro, ele que plante, espera ela crescer e aí corte quantas madeiras ele quiser, mas ele não pode cortar aquilo que é patrimônio de toda a humanidade e, sobretudo, patrimônio do povo brasileiro. Essa gente estava hoje lá. O agronegócio, sabe, maldoso, aquele agronegócio que quer utilizar agrotóxico sem nenhum respeito à saúde humana, possivelmente também estava lá. E essa gente toda vai ser investigada, vai ser apurada e será punida. Por isso, Edinho, eu peço desculpa aqui de não ter podido fazer o que eu vim fazer aqui, mas os meus dois ministros vão falar com vocês agora e nós vamos distribuir cópia do decreto para vocês. Eu não sei se já está na internet, que eles podem pegar, vocês podem pegar a cópia do decreto. No mais, gente, obrigado. Eu espero votar a Araquara. O Edinho está me devendo aqui. Lá vai muito tempo um almoço e eu virei cobrar dele esse almoço, tá? Obrigado, gente. Eu estou pensando em votar. Ele não estava lá. Ele não estava lá. Sabe, o secretário de segurança dele, todo mundo sabe a fama dele de ser conivente com as manifestações. Sabe, então, a intervenção vai cuidar disso. Tá, gente? Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Fica com quem fala. Obrigado. 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 Obrigado.